Vou trazer a nova meme que vai explodir o mercado, é isso mesmo, é de quem essa memecoin da Binance que vai listar, se prepara que tá vindo uma grande memecoin aí, que essa sim vai explodir, porque tem plataforma de peso por trás dela, a nova Baby Dogecoin, e como você já sabe, a BTC na casa dos 36,644, olha o tanto de moeda aí derretendo, né pessoal, porque BTC cai, tudo cai, por isso que saber diversificar, e não ter um único fonte de renda, a maioria fica tirando dinheiro de salário pra ter investido em cripto, e isso é um erro muito grave, sabe, né, faça o seu dinheiro trabalhar pra você, beleza? Então vamos entender um pouco mais o que tá acontecendo aqui, mas antes de mais nada, olha aqui galera, quem faz parte do grupo VIP, olha aqui, aqui explica onde comprar, aonde vender, tudo isso, os candles, que mais tá com força, né, compradora, vendedora, pra você identificar os candles, e além de tudo, olha que bacana, né, pessoal, a promoção de R$197 só hoje, por R$97,00, então galera, aproveita, além de tudo, você vai ter tudo isso, isso, e olha aí, a gente posta o saque diariamente, né, pra galera, R$775,00, R$573,00, R$246,00, R$275,00, quem posta aí? Não posta, né galera, então o melhor grupo VIP aí, pra querer fazer parte, o lucro daqui eu invisto em várias cripto, é assim que funciona, né galera? Mas antes de mais nada, olha aqui, isso aqui é o grupo VIP, né, a gente posta diariamente, eu posto os conteúdos, e aí, se você tá fora, né, fazer o que? Você vai perder as oportunidades, né, que coisa linda, né pessoal? Se você quer fazer parte, link logo abaixo, não perca tempo, então vamos entender um pouco mais, olha aqui, ó, Binance, né pessoal, o Twitter oficial dela, o que que ela postou? Apresentar meme coin meme no Binance, né, LastPaid, que vai trazer agora aí, então, olha aí pra você ver, e aqui a notícia, que coisa linda, hein? Apresentando meme coin no Binance, né, então tá aí, ó, pra você ver, ó, a Binance tem o prazer de anunciar o 39 projeto da Binance LastPaid, né, meme coin meme, o toque, do ecossistema nativo, o Memeland, né, o estúdio de risco, tal, tal, então pra vocês verem, ó, a Binance está lá, está, é, às 8 horas, do dia 3 do 11, e, meu amigo, vai explodir, então quem chega primeiro, bebe água limpa, né, se você tá fora, fazer o que? Você vai perder esse grande projeto, né? O nome do toque meme coin meme, né, fornecimento total, 69 aí, trilhões, muito pouco, hein, galera, muito pouco mesmo, isso aqui pode explodir, hein? Recompensa do toque aí, né, pessoal, pra quem tem, ó, 2% do fornecimento total de toque, fornecimento circulante, pra vocês acompanhar, é, termo de stake, né, tem que ter os documentos verificados pra participar, né, limite máximo por hora pro usuário, é, quantidade de toque, pessoal, é coisa linda, né, olha aqui, piscina de stake, né, a página será disponível, então, pra você ver, é muita coisa vindo aí, você pode ganhar 80%, né, então, esse toque da Binance, se Baby Doge explodir, imagina já caindo dentro de uma Binance da vida, né, o que que não vai acontecer, né, então, pra vocês identificar melhor. Então, vamos entender um pouco mais, né, esse é o toque que eu trouxe pra vocês, mas é o que eu falo, e a nova Baby Doge, Baby Doge, nas últimas horas, resolveu ressuscitar 18% de alta, né, galera, isso é muito, muito bom, hein, eu falo pra vocês, se esse toque da Binance explodir, muita gente vai acabar vendendo Baby Doge, você acha que não? Deixa o seu comentário aí, eu acredito que sim, porque o pessoal vai no quê? No hype, né, acaba indo no que ele tá no momento, como que ela está na Cucon, entre outras, e a Binance, com raiva, não sei porquê, criou o próprio toque deles, em vez de listar Baby Doge, né, por quê? Eu acredito que eles querem que o pessoal da comunidade vá em peso pra Binance, né, eu não sei, alguma coisa tá me cheirando a isso, né, galera? E aí, o que que você gostou? Deixa o seu like, deixa o seu canal, olha aqui, pessoal, aqui é uma vendinha que a gente entrou, vendido, né, eu passei no grupo VIP, é o que eu falo, se você tá fora do grupo VIP, né, olha aí, olha quantos que pegou aqui, outros toques, né, vamos ver um outro aqui também, vários, vários outros que a gente faz, a Matic, né, galera, eu fiz essa operação na Matic, entrei vendido, olha aqui, acontecendo também, né, então quem tá fora do grupo VIP não vai lucrar, vai ficar olhando, né, final de ano chegando, muita gente aí vai ficar de novo mais um ano duro, por quê? Falta de decisão na vida, né, tudo pensa, mas não faz, beleza? Beleza? Se quer fazer parte de R$197,00 por apenas R$97,00, apenas hoje você vai ter tudo isso aí, e mais informações, que é o que eu posto aqui, olha que coisa linda, você vai identificar qual os melhores candles, né, pra comprar, pra vender, pra entender melhor tudinho, a Fibonacci, aonde você compra, né, então tá aí, beleza? Então espero que você tenha gostado, pessoal, deixa o seu like e o novo toque da Binance vai explodir, então perde tempo não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.